Se tem uma ação que me chamou a atenção é a Vale. Eu não sou sócio dela, eu já pensei em ficar sócio dela várias vezes, mas sempre tem um dilema, um problema que eu vou mostrar pra você no final do vídeo, que é o motivo que eu não invisto nela. Mas, ela tem um indicador ótimo. Ela mesmo a R$11,00, segundo o indicador PR e o lucro dela, ela ainda é barata. De acordo com as medidas do mercado, comparando com outras empresas, até R$200,00, eu não pagaria R$200,00 nem R$100,00 nela. Mas, comparando com as outras empresas do mesmo setor, seria plausível pessoas pagarem R$200,00 nela e ela chegar a R$200,00. Então, vou comentar sobre ela. A perda dela é muito baixa. Se ela está custando R$1,5 bilhão, hoje é R$1,5 trilhão, e ela lucra 10% ao ano, de R$1,5 trilhão, isso é muito dinheiro, é R$50 bilhões de lucro. Se você colocar aqui no site de fundamentos, vale. Mas, é possível ver esse valor que eu coloquei aqui de R$50 bilhões de lucro. R$56 bilhões de lucro em um ano. Então, é muito dinheiro. Por isso, que se você ficar sócio dela por meio trilhão, em 10 anos você recebe 100% do dinheiro de volta via o lucro constante dela. É claro que, se ela apresentar prejuízo, teremos um problema. Mas, fora isso, a margem dela é muito alta, 22%. Significa que é difícil dela tomar prejuízo hoje. O ROI dela chegou a quase 30% em cima do patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido ela está subindo muito rápido. Ela está acumulando bastante ativos, acumulando bastante lucro. Como ela paga 5% de dividendos, ela deve reinvestir a metade. É possível ver que a metade é reinvestido para conseguir mais rentabilidade. Mas, é muito interessante. A empresa, comparado com outras, por exemplo, é uma das melhores. E, mesmo subindo, ela desenvolveu o histórico de cotação. Quando eu vi ela, por exemplo, a R$37, R$32, já estava um lucro alto. Como o lucro dela aumentou absurdamente, o preço segue o lucro. Então, isso que é importante. O preço sempre segue o lucro. Se ela lucrar muito, o preço vai ter que aumentar muito. Se ela não lucrar muito, a ação vai cair muito. Então, é assim que funciona. Bom, mas por que eu não fiquei sócio dela? Sendo que a Vale, eu acho que você já viu, a mineradora Vale, é famosa, é uma das maiores. Então, a maior do mundo. É uma mineradora multinacional brasileira. Uma das maiores de logística do mundo, do país. É a maior do mundo, deixa eu ver a maior. É a maior produtora de minério de ferro. É de... Acho que do mundo mesmo. Uma das maiores nessa categoria, então a Vale. Então, é uma empresa importante. Está chegando quase a um trilhão. E eu vou por um motivo que eu não fiquei sócio dela. Uma dos critérios que muitas empresas não passam quando eu vou escolher é o histórico. Que é o histórico de últimos 10 anos. A empresa está lucrando 50 bilhões hoje. É muito dinheiro. Mas, ela já chegou a perder 40 bilhões em 2016. Ao Vale, prejuízo 2016. Ou seja, ela já chegou a perder o mesmo tanto que ganhou hoje. Num único ano. Então, aqui deve ter notícias falando sobre a perda de prejuízo de 44 bilhões em 2016 da Vale. Ela reverteu, mas mesmo assim ela perdeu. Então, prejudicou muito a empresa, já que as ações da Vale, nessa época, caiu para 10 reais. Então, olhando, você percebe que o preço da ação não segue gráfico, segue lucro. Então, lá em 2016, ela caiu 56 reais até 9 reais, dando menos 84%. Então, isso é um grande problema. E que faz ter medo dela, porque ela ficou 3 anos dando prejuízo nos últimos 10 anos. Em 2020, ela quase voltou para isso. Então, quase. Tanto que as ações caíram drasticamente aqui em 2020, 2019. Após ela falar do prejuízo 40% rapidamente. Então, e se ela não conseguisse manter o lucro e voltar aos prejuízos de novo? Duas vezes na história, de 4 em 4 anos. Então, é complicado, porque as ações são investimentos a longo prazo. Você tem que ter segurança e proteger o capital. Mesmo ela tendo uma rentabilidade alta, mas com uma segurança dessa de duas vezes, que é o prejuízo. A gente questiona se vale a pena investir nela ou não. Por exemplo, eu não invisto em nenhuma ação que tenha um prejuízo dessa altura no passado. Para investir em uma empresa desse tipo, mesmo dando muito lucro, ela tem que estar, geralmente, com uma vantagem abaixo do valor patrimonial. Que não é o caso da Vale, que está valendo 3 vezes o patrimônio líquido. Todos os ativos dos sócios dão 207 bilhões. Mas as pessoas estão pagando 600 bilhões. Então, 3 vezes mais. Então, não tem segurança de ativo. Histórico ruim. A única garantia é o lucro. Que pode virar prejuízo, de acordo com o passado. Se o futuro repetir o passado. E é normal o futuro repetir o passado. Então, por causa disso, eu não acho que vale a pena. Outro exemplo, um exemplo de uma empresa, não considerando o preço, mas considerando o histórico. A WEG. Ela é considerada o cara hoje. Mas a WEG, olha que histórico, perfeito. Então, uma empresa dessa tem uma segurança de histórico. Ela, mesmo ela ter um lucro crescente, mesmo assim, se ela voltar a lucrar um bilhão e meio. Você tem certeza que ela pode manter isso. A Vale não. Ela vale ter um histórico muito perturbado. Então, isso tem um risco. Um risco alto, por exemplo. Então, um dos motivos é sempre evitar qualquer empresa que tem um histórico parecido com isso. Que é um histórico de lucro. Queda, lucro, queda, lucro. Fora isso, a empresa é maravilhosa. Margem ótima. PN magnífico. Dívida pequena. Pode ter um líquido alto, lucro líquido absurdo. Todos os indicadores mostram uma boa empresa. Somente o histórico que prejudica o investimento nela. Então, por causa disso, eu não investo nela e ela é a única empresa que toda vez que eu olho, todo mês, dá uma vontade de investir nela. Mas, aí eu penso, a histórico não dá. Ela pode cair o 80% se tiver prejuízo. Por causa disso, eu acabo ficando de fora. Fora isso, ela pode valer, quem sabe, um trilhão de reais, se chegar a 200 reais. E é totalmente impossível, já que o PN dela é muito baixo e o lucro muito alto. Bom, espero que ela tenha gostado desse vídeo. Comenta aí se você é sócio da Vale ou não. Se você pensa igual eu, se você não é sócio. Por causa do histórico ou por causa do governo também. Comenta aí que eu vou gostar de saber. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.